Deputado Max Beltrão fala sobre resultado de audiência no FNDE. Eu tenho recebido em Alagoas e tenho recebido também aqui em Brasília vários prefeitos me cobrando e me pedindo para fazer uma gestão junto ao FNDE para resolver as questões de atrasos de repasses para a construção de creches, construção de escolas e também a construção de quadras cobertas. E eu tenho, à medida do possível, tentado trazer recursos para esses municípios para que essas obras possam dar continuidade em Alagoas. E eu pedi essa audiência e para que nessa audiência a gente convencesse o diretor, o presidente do FNDE para ir a Alagoas, fazer um evento lá realizado juntamente com a AMA para atender em loco lá em Alagoas todos os 102 prefeitos alagoanos para que cada um leve as suas demandas, para que essas obras possam sair do atraso e possam dar continuidade. O meu objetivo, justamente, que vai lançar agora o novo par através do FNDE, o meu objetivo é que Alagoas receba e venha, nesse próximo governo, receber em todos os municípios de Alagoas, cada município receber uma nova creche, uma nova escola e uma nova quadra. Essa é a minha luta e é por isso que eu consegui essa audiência e vamos levar o presidente do FNDE para Alagoas para dar essa oportunidade ao povo alagoano que tanto quer educação.